Pessoal do Drops de Jogos, nós estamos aqui com o Pedro Gabriel da Epopeia Games Pedro Gabriel da Epopeia Games com Gaúcha and the Grasslands, inclusive que foi mais votado lá no Drops de Jogos na opinião do nosso público Pedro, como é que tá a recepção do jogo? E queria que você falasse sobre um jogo que é um baita sucesso que vocês estão publicando que é o Bullet Mad Jack Como é que tá a recepção junto com o Zenix aqui na Gamescom? Cara, tá sendo muito maravilhoso a gente tá tendo bastante gente à procura do jogo pra testar, experimentar acho que toda a relação da cultura do jogo, mais as locuções que a gente usou daquela estética do gaúcho lá, com seus trejeitos, os linguajares chama muita atenção, o pessoal vem querer experimentar, saber o que é isso acaba dando bastante movimento pro evento e claro, tá sendo assim, extremamente receptivo e positivo pra nós em todos os aspectos e aí também tem esse planzinho que a gente conseguiu também como publicadora o sucesso com o Bullet Mad Jack a gente conseguiu aqui expor ele na Nintendo, aqui na Tectoy e também no stand de Nexola o pessoal também tá adorando cara, e assim, ele tá já sendo procurado pra jogar a galera quer testar, ficar virando o jogo aqui no evento assim, tá tudo tanto certo assim nesse sentido Tá certo Outra coisa que eu queria te perguntar o que que você achou da mudança do Big Pro Games com o que que você achou desse novo evento e essa presença internacional maior aqui na cena brasileira como é que você avalia aqui no evento? Tem uma coisa bem positiva que eu já notei que é o aspecto do evento em si ele tá com uma cara, vamos dizer assim, um pouco mais europeia mas tá trazendo assim, um padrão maior, né de qualidade, agregando o que já tinha, né nos eventos antigos eu não tô à frente do business esse ano mas meus colegas lá já me passaram um feedback tá tendo muita reunião, muita proposta nova acho que tem mais gente vindo então assim, o peso da Gamescom ele agrega pra trazer mais pessoas e gente mais importante talvez pro cenário brasileiro é ótimo, né cara Certo, então estamos aqui com o Pedro da Epopeia Games, gente fiquem atentos no Drops de Jogos pra mais notícias até mais, tchau, tchau